Oi, gente! Eu tô lá! E eu sou a Gera. E estamos no barco de voz. E o vídeo de hoje é colher... Colherzinha! Colherzona! Uou! E aí, gente? Estão preparadas? Estou um pouco nervosa, eu confesso. Eu também estou um pouco nervosa, porque estou animada. Boa, você está um pouco nervoso. Bom, sempre quando o desafio bate aquele nervosinho. Bate. O que é que faz isso? Apesar de que já faz 5 anos ainda não dá aquele tiro na barriga. É, se bem que já faz 5 anos a gente coloca umas coisas ruins em vídeo, né? Mas... Pegar colherzinha vai se dar melhor. Eu também acho. Mas e se vem uma coisa gostosa? Eu não quero colherzinha. Não tem problema! É melhor pegar a colherzinha da coisa boa do que pegar a colher boa da coisa ruim. É mesmo, né, gente? E aí, bora lá, então? Vamos pra... Primeira! Pode vir, produção. A gente vai falar, dá pra comer. Oi, tope os olhos. Tampei. Tampei. Oi! Oi. Vai ser isso aqui, ó. É bom ou é ruim? Eu adoro isso aqui. Ah, então remoto. Eu adoro. Pode abrir os olhos. Tcharam! Gente, ele... Uau, bate a faixa! Ai, vou pôr na colherzinha. Eu vou ser colherzinha. E aí, bora sorteia. Cadê nossos papéis? Aqui. Bom, Belenha trouxe pra gente. E aí? Pode começar por aí, Tiago. Deu? Não! Eu acho que alguém tá fugindo. Vai pra cá, olha. Eu sou o segundo? Vai, vai. Eu sou a última. Eu vou torcer pra toda a minha colherzinha. Eu também. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Vai, vou botar pros amores também o meu. Olha. Meu esse daqui, gente. Ah, não tem mais um. Peraí. Assim. Um, dois, três, cinco, vai! Colherzinha! Colherzona, gente. Uma é a maior de todos. Colherzinha! Eu tô com medo, porque pode ser coisa que o Chino ainda gosta, mas não de gostar de comer puro, talvez, sabe? Ou que ele gosta, mas você não gosta. É, também pode ser. Vai! Um, dois, três, cinco, vai! Ah, feijão! Ah, ah, ah! Eu até não sei. Nem tão bom, né? Porque é puro, né? Opa! Eu posso, tipo, raspar? Eu tenho que pegar aqui. É, pode fazer assim. Tipo, na parede, sabe? Na parede. É, 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 é. Tem que ser uma colher rasa. É, uma colher rasa. É, uma colher rasa. Não tá difícil de uma coisa. Agora você ia na receita. Sabe da receita da Mari? Quando você vem com uma colher, uma colher é assim. Agora é uma colher cheia, é assim. Nossa, gente. Meu meu tá bem cheio, né? Eu gosto de ser de queijão na tapioca, crepioca. É, mas não sei. Pura assim que eu gosto muito, não. Bora lá. Hum, salgadinho. Hum, tá doido, ó. Nossa, gente. Eu vou ficar um seto agora nessa coisa. É massa, gente. Meu, Mara. É muito, olha aqui, doida. Hum. É gostoso. É gostoso? Com o pão ficaria melhor. Não é gostoso pra você comer de colher quando você burga. É. Mas assim, é bem de boa. Hum. Melhor que pimenta. Cara do Mara. É que a textura é estranha. É como se comesse, tipo, aquele maionese e manteiga. É um sabor bom, porque a gente gosta. Só que é estranho você comer assim, de colherada. É como se comesse requeijão. Tá bom? Aí, tá bom. Aí. Foi a minha primeira colherzona. Olha o requeijão de volta, produção. Agora vamos para a segunda jornada. Feche os olhos. Fechei, fechei. Tá fechado. Um docinho, por favor, pra adoçar a língua. Esse é com o doce também, eu gosto. Ai, que barulho é esse? Tô com medo. Pode abrir os olhos. E agora? Outra caixa. Vai, Romero aí, por favor. Vai, Romero. Vai, Romero. Vai, Romero. Empolgado, por favor. O que que tem aí dentro, hein? Romero aí, por favor, me dá uma coisa boa. Por favor. Tcharam. Onde era? Colherzinha. Quero colherzinha pro todo. Um, dois, três. Tcharam. Colherzinha. Que louco, colher. Zinha. Eu sou a colher. Colherzona, gente. Não é possível. É possível. É possível. Colherzona de novo. Tum, 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 tum. Um, dois, três e... Vai. Ketchup, nossa. Outra coisa que eu gosto, mas de comer nas coisas. Não puro. Eu também tava pensando na mesma coisa. Eles não são coisas que a gente vai na geladeira e pega pra comer. Não é só ketchup. Ah, ele é de jalapeno. 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 É que é de chupo. Apimentado. Cheiro forte, né? Ele cheira. Sabe o quê? Que ele lembra? Ele lembra a torcida mexicana. O cheiro. É verdade, é verdade. Agora você abriu, né? Veio o cheiro. Ah, Jeff tá se dando bem no desafio. Ainda bem. É verdade. Ó, dá aquela batidinha assim, ó. Assim, olha. Assim, daí ele dá aquela espalhadinha pegando a colher inteira. Você não lembra da parte 2 desse vídeo? Aprendamos com a Tia L. Oh, pegou na colher inteira. Não, não é esse. Aprendamos com a Tia L. Você bate assim, gente, ó. Quem viu a parte 2 desse vídeo, viu a parte 2. Também deu a parte 1 pra quem não viu, né? E também tem o copo, copinho, copão. Verdade. Não, seu copo. Eu também. Pode pôr mais. Ó, o meu dando batidinha pegou em tudo. Então tá ok. Gente, dá um cheiro de pimenta aqui. É forte esse cheiro. Acho que agora deu, hein? Vamos ver. Vamos lá, então. Um brinde de cunha. Deu, hein? Vamos lá. Vamos lá. Um, dois e... É um doce ardido. Esquisito, né? Eu achei ele mais fácil do que o pequeijão pra comer. Você achou? Eu achei. No lanche isso seria gostoso. Uma pizza. Você tem que comer ketchup com pizza aí? Eu. Eu compro. Ô, gente. Mas é que a gente tá comendo a boca. Ela é doida, mas depois ela fica ardida. Aí ela fica no finalzinho ardida. Mas é saboroso esse ketchup. Porque você sente ao mesmo tempo o adocicado com a pimentadinha. Assim, um picantinho. Gostei. Todo mundo pegou e pegou de novo. É mesmo? Eu tô comendo isso. Ai, gente. Tô conseguindo comer. Foi! Foi! É... O que? Pra mim não foi tão ardido talvez porque foi uma quantidade pequena. Porque tem coisa que é ardida que se a gente comer uma quantidade pequena, é saboroso. Quando você come muito, fica, né? Depois vai ficando, não sei se é enjoativo. Você vai sentindo mais a pimenta. Ok? Eu tô com medo de pegar mais coisa ruim, né? E começar a fazer uns trecos trecos na minha barriga. Vamos ver se o próximo você vai pegar ruim. Vamos lá! Terceira! Terceira! Eu vou escolher sem querer. Vai! Quem que começa agora? Agora sou eu! Vai, Mara! Aí, roda pra cá. Então é eu agora? Vai, eu quero esse! Peguei! Mesmo ele falando que é gostoso, vou continuar torcendo pra mim. Eu vou escolher uma colherzinha. Porque vai que eu torço muito pra vir colherzona agora e de repente a colherzona me atende na próxima, né? E só me vem na próxima. Abriu! Vai! Colherzinha! 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 Colherzona de novo! Gente, o que que tá acontecendo? Eu quero usar outras colheres! Eu quero usar você, colherzona! Eu e o Bobo mudamos então agora. O meu vai ser colher. O que tá acontecendo? Eu não acredito! O Mariana tá de novo comigo! Vai! Um, dois, três e... Capricha! Não, pera! É sorvete! Abre, abre, abre! Sorvete! 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 Muito obrigada! Olha, esse aqui é minha colherzona! Eu também! Esse aqui a gente pode caprichar, tipo assim? Pode, né? Aqui é minha colher! Aqui é minha colher, né? Tá certo! Ai, que delícia! Deixa eu caprichar! Gente, eu não tô acreditando! Tô muito feliz! Tô muito feliz! Muito feliz! Vou pegar minha colherzinha aqui! Até agora essa é a melhor! A minha colherzona! Pode pegar? Não! Tá errado! Hum! Pensou que eu não vou se ver? Hum! Ai, gente, que delícia! Nossa! Muito bom! Pega minha colherzinha! Olha, meu amigo! Eu adoro! Menos! Tá pegando quase maior que minha colherzona aqui! Hum! Triste! Nossa, que alívio! Quanto foi esse que a gente dá colher dele pra gente? Eu acho que eu vou comer aos pouquinhos pra dar saboreada! Hum! Quem já pensou? Se todas eu pego só a colherzona? Será? Será é absurdo? E se? É porque tá zero muito sorte! Agora não é sorte! Então! Acabou já, gente! Ele já tá com gosto de metal! Então vamos para... Quarta rodada! Essa rodada é uma coisa muito boa! Você também tá falando isso em todas as rodadas! Eu também abri os olhos! Eu achei que ia trolar a gente! Vocês não acham? Todo mundo gosta! Todo mundo gosta! Então, aqui, quem vai fazer a caixa de novo? Vai levantar a caixa de novo! Olha! Vai fazer de comer! É você? Eu fui o último! Então? É eu? É! Um, dois, três, quatro... Sei mais, mas eu já peguei! É isso! Já me perdi! Porque às vezes você... Não é tanto pelo sorteio, mas é mais pela sorte da pessoa, né? Vocês viram? Não é esse, gente! Colherzão na mão! Um, dois, três... Eita! Colherzinha! 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 Ah, eu não quero fazer isso! Tchau! Aplode! O que que tá acontecendo? Será que tá acontecendo? Por que eu só tô pegando uma colherzinha? É, o meu oezinha! O que tá acontecendo? O que tá acontecendo com você, cara? Gente, pode ser eu, ele ou a Adélia que pega... Só pega uma colherzinha ou não! Ah, não é você! Então agora o meu é colherzinha! Vamos ver! Um, dois, três e já! É brigadeiro? Esse é bom! É brigadeiro! Então eu quero continuar brincando! Gente! É o meu brigadeiro! O brigadeiro é meu amor! Como que eu peguei uma colherzinha? Eu tô na média! Poxa, esse eu queria colherzona! Ah, gente, eu tô tão feliz! Não! Não! Não, eu nem tava aqui no dente! Tá bom, eu com a minha colherzona! Nossa, olha! Olha aqui uma colherzona de brigadeiro! Eu vou pegar uma colher normal! Hum, nossa! Eu não sei qual tá melhor! Se é o sorvete! Nossa! Nossa! Esse com sorvete já fica muito bom! Gente, o sorvete de faltas coisas aqui ia comer muito! Tá bom, né? Será que seria bom a gente fazer o quê? Tipo, colher, colherzinha, colherzona? Olha a sobremesa! Que tal! Sou de doces! Ai, isso é muito bom! Mas no dedo da vida a gente vai ter você pra pegar colherzona! Uhum! O que não é que eu peguei colherzinha nos dois gostosos? Eu peguei colherzinha no sorvete! Que delícia! Ai, mas eu tava falando colherzinha nos dois gostosos! Eu achei que eu tivesse pegado colherzinha no sorvete! É você! Mas é eu não! É que pro sorvete você ainda tava pequeno, né, Dior? É! É que o meu tava pequeno ainda pra mim! Por isso que eu tava achando que era um pequenininho! Mas não! Nossa! Finalizei o meu! Tá quase acabando, mas porque minha colherzona aqui tá muito grande! Ainda não usei essa colher aqui! É nóis! Eu usei uma dessas duas! Que é triste! Gente, não é possível se eu vou pegar só colherzona! Não tem mais nada! Segura de metal já! Tá, mas a gente vai ter uma... A barra sempre é a última a comer! Por que será? Tô lavando minha colherzona, vamos usar na próxima! Você sempre pega colher grande? Ok! Gente, vamos então para... Tô lavando! Será que agora vai ser bom? Se vai ser bom ou ruim, eu não sei, mas você vai pegar colherzona de bão, sei lá! Esse eu adoro também! Nossa! Será lá tudo? Eu acho que tá trollando! É que eu fiz uma seleção muito boa pra vocês! Que tá tão ruim! Eu acho que tá trollando! Pode abrir os olhos! Gente, pensa comigo! Foi sorvete de bão! Foi brigadeiro! Você acha que agora vai ser bom de novo? É, eu tô desconfinada! Eu acho que agora vai ficar ruim! Tô descomendo! Vou pegar esse aqui! Ai, eu nem quero pegar não! Neste momento a Mari está pegando colherzona! Será? Será, gente? Colherzinha! Colherzinha! Por que é colherzinha? Colherzinha! Você já olhou! Você já olhou! Você já olhou! Colherzou, tá bom? Minha colher! Tomara que seja uma coisa boa! Tomara que seja uma coisa boa! Tomara que seja uma coisa boa! Eu tô sentindo que é uma coisa boa! Eu já peguei outra coisa! Eu tô sentindo que é uma coisa boa! Tá, o meu é o médio! Colher! Tô muito feliz! Tô muito feliz! Eu tô sentindo que é uma coisa boa! Vamos ver! Vamos ver! 1, 2, 3, 3, 4! É ruim! Mas, amor, se vocês gostam desse vídeo, já vai deixando aí o seu like! Pra gente botar a sua partição! 4! Desafio! Ai, como eu devo derrubar da minha colherzinha! Se não for isso, a gente já se inscreve no canal! Isso mesmo! Nossa! Aqui, já vou comer a minha colherzinha de mel! Nossa, que delícia! Gente, o mel tá o mel! Opa! Dá aquela batidinha pra se espalhar em tudo! Aí, pegou em tudo! Já comi, já! Nossa, gente! Vocês estão devorando pra comer agora, hein? O que aconteceu, não? Dá um help! Dá um help! Amorzinho, sou doido! Ai, sou doido! Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair! Uh! Cai! Ai, eu não tô! E agora! Caiu! Ficou amarelo pro delícito de ver com o meu! Então, né, gente! Nossa! Vocês não acham, amor, que eles estão demorando muito pra comer agora? O que aconteceu? Nossa! Eu vou comer tão rápido! Estou docinho, docinho! Fiz de geros isso na mesa! E agora? Põe mais um pouquinho! Eu derrubei! É que eu tenho que comer, né? Eu derrubei! É que eu tenho que comer, né? Eu derrubei! Assim, gente! É, já tá bom! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Gente, meu, é um pouco difícil! Mais um pouquinho pra compensar o que eu derrubei aqui na mesa! Não é que o meu tá o meu? Nossa! Então, agora vamos para a sexta rodada! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Agora, de novo, ele vai achar que a gente ia achar que ele ia fazer coisa ruim e vai ser coisa boa de novo! Ah, Diário, será? Será? Eu acho que agora, não! Será! Esse eu odeio! Ai, meu Deus! É você! É do fundo do meu coração! É, viu? Filho da minha mão! Pode, pessoal! O que é que ele odeia? Qual é? Isso aqui é filho da minha mão! Para, eu não sei agora! Pimenta não é! Deixa eu pegar uma friazona, amor! Meu Deus! Deixa eu pegar uma friazona! Que ele odeia! Que ele odeia! Pimenta! Não, pimenta! Ele come! Eu tenho trauma disso! Ai, ele tem trauma! Ai, meu Deus! Alguma coisa que ele come é algum challenge! Ai, meu Deus! Colherzinha, venha na minha mão! Ai, colherzinha! É colherzinha, amor! É colherzinha! 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 Ixi, ele tá rindo muito da Mara! Hoje não é meu dia! Não é possível, gente! Sério! Eu tô tomada da Mara já, gente! Eu nem vi que é, mas eu tô com dor dela! Não sei se eu tô com dor dela ou de mim! Por quê? Eu tô com medo! Do meu colher! Meu Deus! Vai! Um, dois, três e vai! Ah, não! Cacau 100%! Gente, pra quem não comeu cacau 100% é uma das coisas bem difíceis de conseguir comer! É 100%! É, tipo, ele não tem nada de açúcar! É 100%! Pra quem não comeu e pensa que esse daqui tem gosto de Nescau! Não tem nada a ver! Porque ele é amargo! Ele parece que você tá comendo, tipo, café! Não parece! Lembra bastante! Ele não tem nada de açúcar! Ele é cacau puro! O meu é cacau puro! É horrível! O seu aqui é colher? Não! O seu não é colher! Não é colher assim! E o meu aqui é colherzona! Dá pra virar aqui o seu! Você não tem como enganar o seu colherzona! Eu não tô acreditando! Não é possível! Vou pegar a minha colher! Gente, acho que tá bom, né? Tá bom! Tá bom, Mata! Tô louco! Caso alguém precisa! Tô quer dizer pra mim! Lá vamos nós! Eita! Deu, deu, deu! Vamos lá! Não, 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 não! Opa, você já tá treinado a comer isso lá no seu canal! Piora a verdade! Você sempre come um monte! Um, dois, três e já! Não, não é já não! Mas isso aqui nunca se acostuma! Deixa eu falar que eu vou respirar quase que saiu pro nariz! Sentir que subiu pro nariz! Bateu! 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 Ficou silêncio de receita! Olha, é amargo, hein? É amargo! Mesmo que eu gosto do corte amargo, mas 100%? Sabe o que a gente acha que ele não sabe, ó? O segredo do sabor intenso! Corte intenso! Ai, meu salvo! Ai! Quer ir pra próxima? Pra ser líquido! Líquido! Então, como é que ajuda, né? Então, vamos para a sétima roda! Beleza, por favor! Rebele! Aqui, isso aqui acho que vai aliviar vocês! Ai, socorro! Pode abrir os olhos! Mas quem começa agora, é eu? Eu sei! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete! Eu, eu! Então, vai! Calma! Ai, se eles verem, agora eu posso olhar já o meu? Vai, vai! Colherzinha! Mano! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Gente, eu não quero mais pro gênero! Um, dois, três, e mais! Eu não quero mais pro gênero! Que gênero linda! Que gênero linda! Você não vai mais pro gênero favorito! Gente, é vinagre agora! Gente, vinagre depois desse chocolate vai ser ruim! E ainda tem chocolate na minha boca! O meu é colherzinha, né? O que é minha colherzinha? Eu não tô acreditando! Eu nem cheguei a usar minha colher! Tá boa, né? Se não derrama? Eu não gosto muito de vinagre nas comidas assim, sabe? Porque nem vinagre na sala dos governos... Ai, gente! Cabe muito! Deve caber dois isso aqui! Ah! Ele tá esfriando! Ele tá rindo! Ele tá caindo! Olha a sujeira que ele tá fazendo! Ele tá rindo! Ele tá rindo! Ai, meu pô! Ai, ele tá caindo! Eu tô caindo! Gente, olha! Meio da gente! Tá uma piscina aqui! Uma piscina! Ai! Ai! Vamos sair! Vamos juntos! Um, dois, três, e vai! Ai! Horrível! Quer dizer, tomei tudo! Ai, que ruim! A gente mexe com boa saudade! Ai, gente! Então, olha! Eu acho que a perdedora de desafio é amar! Amar! Sem dúvida alguma, né? Com certeza! E depois da bomba, depois eu! Porque eu peguei tudo pequeno! Eu comi doce pequeno, mas pelo menos o suíço eu peguei pequeno! Gente! Só não aparecer amanhã aqui no canal! É porque... Fiquei com dor de barriga! E um super beijo para todo mundo! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, gente! Agora vamos lá! Quem tá bebendo é uma outra coisa! Beijinho da semana! Beijinho da semana! Um super beijo para... Isabelle... Julia... E Luana! Um super beijo, gente! Tchau, gente!